Olá a todos, estou aqui para fazer mais uma receita e vou fazer bacalhau à moda de braga. É um bacalhau que tem uma cebolada maravilhosa e é muito bom, por isso querem saber como é que eu faço este bacalhau? Se eu continuar a assistir o vídeo, vamos ao passo a passo, é muito fácil, mas é muito bom mesmo. Eu vou começar por fritar aqui a minha posta de bacalhau. Passo aqui na farinha e vou fritá-la naquele bastante azeite. E agora vou fritá-lo com o nosso bacalhau. E agora deixo aqui fritar e já em seguida vou deixá-lo bem lourinho e depois venho aqui mostrar-vos. Começo aqui a fritar as minhas batatas que estão, que elas têm a rodelas, bem fininhas. E olha, está aqui a minha posta de bacalhau a fritar de todos os lados. Agora vou retirar o meu bacalhau. Vou colocar duas folhinhas de louro e agora vou colocar um pimento. Vou colocar um bocadinho de pimenta. Tenho que mexer logo para não deixar queimar a nossa pimenta. E agora eu vou colocar toda a nossa cebolada aqui por cima do nosso bacalhau. Coloquei as batatas e aqui está o meu bacalhau. Espero que gostassem da minha receita. E já sabem, logo vai haver mais dois vídeos. Espero por vocês todos. Então até o próximo vídeo.